Alô Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, os bons papos nos conectam e o que nos conecta é o Natal, Natal tá vindo aí, hein? É dezembro, é dezembro e nós já estamos totalmente envolvidos no espírito natalino, quando eu falo o nosso é o shopping dela, tá bom? E tem uma coisa mais bacana de todos, é fazer as compras de presente da sua família no dela e ainda pode ganhar um presente pra você, isso é mais legal ainda, essa ideia da promoção a sorte vai virar realidade no shopping dela, presta atenção no Maninho, ao somar trezentos pila, trezentos pila, né? Porque trezentos reais, trezentos pila em compras, tá bom? Você vai concorrer aos giros da sorte, pode levar um cartão presente maravilhoso do dela de quinhentão pra você gastar com você como quiser, esse presente tem que gastar contigo, né? Pra ficar dando presente pros outros, você já comprou presente pros outros, gastou trezentão e aí cê pode ganhar quinhentos conto no shopping dela, maravilhoso, tá bom? Vá nas lojas do shopping dela e se divirta, não dá pra perder essa promoção e pra criançada tem uma programação super especial de Natal com dois pockets teatrais chamados o Vilarejo Encantado, uma lenda de Natal e o fantástico circo de Natal com apresentações nos dias nove, dez e dezesseis de dezembro. Então presta atenção, anota aí, acessa o site do shopping dela ponto com ponto BR e consulte todo o regulamento, belezaça? Beleza, a shopping dela é um shopping que não para de inovar, sempre com promoções incríveis e o cara que tá aqui, vem falar de inovação, já batemos esse papo algumas vezes e eu tenho alguns desafios pra ele, eu tenho o prazer de receber o Gustavo Deluca, ele que é o Red, bonito isso aí, né? O Red de inovação da Satic, Gu, que prazer te receber, meu velho, mais uma vez aqui, como é que tá? Boa tarde, boa tarde, mano, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado novamente pelo convite aí, vamos bater um papo então de inovação. Sobre inovação, sobre inovação. Sobre inovação. Eu tava te provocando, cara, sobre a necessidade que a educação tem agora de se inovar cada vez mais. É, com certeza. A Satic que tá trabalhando nisso já faz uns uns cinco anos aí que eu vejo essa movimentação, os últimos dois, três muito mais intensa, né? Inevitável, né? E e só que como é que é isso, cara, pra vocês? Porque a inovação, ela não pode ser inimiga da burocracia, né? As duas tem que andar juntas, ela não, sabe? Ela não, ela não pode ser disruptiva demais também. Sim, senão a gente não tem como fazer com que aconteça, né? Você não tem processo, né? Você não tem processo, é, tem muito de teste e validação. Então, é claro que a jornada da Satic que entrou cinco, seis anos de inovação, impactou em vários, várias áreas da organização, desde a educação e sala de aula e aí, dependendo do caso, tu tens o limitante que é o governo, o MEC, né? Com as suas regras e amarras. Tá. E a gente tem, já foi mais difícil, tá, mano, os órgãos de governo liberar coisas diferentes. Tá. Mas hoje é possível a gente testar. Você falou que emmenta, essas coisas. É, emmenta, enfim, componente curricular, carga horária, existe um pouco mais de flexibilidade hoje, tanto a nível de ensino, quanto a nível do que tu pode ou não pode, até o limite que tu pode ou não pode fazer. E claro que, indo nessa linha, o que a gente tá fazendo é procurar trazer os momentos reais da vida real pra dentro da sala de aula, porque, querendo ou não, se o ensino não olhar pro que tá acontecendo no mundo lá fora, ele vai ficar defasado. Num mundo onde a cada dois meses se lança um negócio novo de inteligência artificial que vai revolucionar o mundo, tu tem que se adaptar a isso. E o desafio tá no professor, pegar esse conteúdo, o que tá acontecendo no mundo e conectar com o conceito que tá lá enraizado e aí fazer com que isso caminhe de alguma forma. Você falou do professor, cara, o professor pra mim, eu já falei, eu sempre quando professor eu tentei ser assim, eu tentei ser provocativo e menos menos instrutivo, eu não sou dono da verdade absoluta e não tem como ser, né? Pra mim o professor ele tá ali pra tirar o aluno do sério. Sim. Pra fazer o aluno. Tirar o zono da zona de conforto, né? Odiar ele, no bom sentido, sabe? Assim, dizer pô, esse cara tá de sacanagem, tudo que eu faço eu preciso melhorar. Pra mim o professor tem esse papel. Sim, ele tem o papel de, é o que a gente chama hoje, ele deixou de ser um professor pra ser um curador de algo, né? Ele faz uma curadoria do que tá disponível pra também, porque hoje tem muita coisa ruim também, né, mano? Tem muita coisa que, muita fake new e muita coisa que não, não tá de acordo com o que se fala na bibliografia, então ele, o professor, ele tem que ter essa capacidade de análise crítica do que tá acontecendo e trazer. Mas quando você fala disso, cara, me vem a inovação, por exemplo, daquele ambiente Google, do mesinho de sinuca, puf, e aí o cara que trabalha com o Google tem que trabalhar vinte horas por dia, né? É um contrassenso muito louco isso, você trabalha a hora que você quiser, mas você tem que entregar o mundo, né? Onde é que isso é perigoso, velho? É, a gente gosta de dizer lá na site que inovação não é puf e colorido, né? Inovação é entrega de resultado. Tá, ótimo. No fim das contas tem uma última linha lá no balanço da firma, vamos chamar de firma, que se aquela inovação não gerar resultado, não faz sentido, se não tiver um consumidor que tá disposto a pagar um valor maior por aquilo, não faz muito sentido. Mas o resultado, ele precisa ser o fim de tudo ou não? Não necessariamente, muitas vezes é um resultado de melhoria de qualidade de vida, melhoria de um produto, não necessariamente uma última linha financeira, né? Mas qual é o impacto positivo daquilo? Toda inovação, ela gera impacto positivo e tem as consequências disso. Mas deve ser o planejamento, você tem que saber pra onde você tá indo. E é isso mesmo. O que você quer com cada coisa. E aí a gente sabe pra onde a gente vai, dá pra prever o futuro? Não dá, não dá pra prever o futuro, mas dá de mitigar o risco de não tá no caminho certo. Mas você fala, por exemplo, fala da Sátia, que o Carlos me apresentou lá, nas áreas de energia, umas coisas alucinantes, cara. Sabe, você me mostrou, eu falei, cara, ninguém sabe que tem isso aqui, velho. É. Ele falou o seguinte, pois é, porque aqui a gente tá no técnico ainda, a gente tá no processo técnico, a gente não tá ainda na na apresentação disso. No comercial, né? É, ele falou assim, mano, aqui a gente ainda tá num desenvolvimento da, mas ele mostrou, cara, energia limpa, carbono. Zeólita. Meu Deus, cara, mostrou tudo aquilo pra mim assim, meu Deus, velho, não tinha noção, cara, isso. É, e o que é bacana, né, mano, é que nessa, a gente tá, completou dois anos esse ano de Cobis, o que que a gente tá fazendo com o Cobis, que é o programa de inovação corporativa? É, o que a gente fazia muito dentro da algumas áreas, como energia, agora a gente tá fazendo pra vários segmentos. Então, tem muita inovação sendo desenvolvida, inclusive, nas corporações, nas empresas da região, e que a gente tá acelerando esse processo. E existe, sim, uma, sempre um modelo de desenvolvimento de inovação, que às vezes demora muito tempo. Existe os horizontes de inovação, vocês já ouviu, ouviu falar essa expressão? É, de novo, traz o conceito, né? Vai lá, vai ter que ser. Existe inovação de horizonte um, H1, H2, H3, que a gente diz, horizonte um, dois e três. Horizonte um é o que é melhoria interna, sabe? Aquele melhoria de processo, alguma coisa. Vai gerar um retorno, mas é um retorno mais incipiente, vamos dizer assim. Eu tenho horizonte dois, que são as inovações que vão fazer, de repente, eu investir numa linha de produção nova, investir num novo modelo de negócio, um canal de distribuição diferente. E aí, eu tenho inovação de H3, que a gente disse, que é o horizonte três, a inovação disruptiva. Tá. É aquilo que tá todo mundo procurando. É o iPhone da Apple, né? Tá. É tu buscar, desenvolver um produto de horizonte três, que vai assassinar o teu próprio produto, vai matar o teu próprio produto. Tá. Isso na jornada de inovação, é, é possível tu entregar resultado com impacto positivo na pessoa. Mas você consegue fazer o 3 sem ter um, na sua empresa? Ou não? Normalmente não. Você tem que ter uma escala. É uma jornada, é uma maturidade, vai levando o nível de maturidade, né? Então, normalmente as empresas já tem inovações de horizonte um. Hoje já tem equipe, programa de melhoria, sabe? Programa de qualidade, esse tipo de coisa já existe na empresa. Aí, quando ela começa, tem que, tem que diversificar um pouco o mercado, o canal de distribuição. Ah, eu vou vender através de um e-commerce pra uma indústria, por exemplo. Isso já é dois daí? Aí, já é horizonte dois. Já é dois. Porque eu tô experimentando uma, um canal digital, que eu não tinha um canal digital. Eu tinha uma venda por representação, passei a fazer venda através de um e-commerce, por exemplo. Então, tem algumas técnicas que tu consegue fazer. E aí, o horizonte três é eu, de repente, criar uma spin-off, que a gente diz, ou seja, criar uma startup dentro da minha própria corporação e isso virar um novo negócio. E aí, tu tem horizonte três de inovação. Então, são os três escalas que, normalmente, a gente trabalha lá dentro da sala. Não, mas não é fácil você chegar no três, meu velho. Não. Se fosse, todo mundo faria, pô. É, a gente tem alguns cases lá já, isso é bem bacana, né? Mas, de novo, de empresas que já estão há dois anos conosco e aí já tem... A Bike de Madeira, lá é um lá, aquela loucura. É, a Bike de Madeira é um... Tá, tá uma loucura, acho uma loucura, que lá é lindo demais, cara. Mas a gente tem vários outros projetos, tá, mano? Vários que estão, assim, bem surpreendidos. Tem a Motos Motos, por exemplo, que é um robô que faz, cuida de criação de morango, por exemplo, de cultura de morango. Caraca, velho. Tem, por exemplo, tem o pessoal fazendo que a... Fazendo insetos. Tá. Eles estão produzindo proteína base de insetos. Conhece esses picareta aí. Isso, conhece esses rapazinhos. Conhece os picareta bem aí, já entrevistei ele algumas vezes. Até me prometeram lá um negócio pra minha grama, até hoje tô esperando. É, mas eles estavam testando lá na site. Eu vi, eu sei, eu sei, acho que eu não vi, já me mostraram até os quadradinhos na site lá do teste. Isso, é, onde tava a grama amarela, virou, ficou verdinha, né? É. Então, e tu vê, esse tipo de coisa, a gente tá pronto pra escala industrial, ou virar um produto de gôndola, numa agropecuária? Tá. Ainda não, ainda precisa de validação, precisa de teste, precisa de tempo, e aí esse processo acontece de acordo com o tempo, vai testando e até chegar o momento que tu tá pronto pra escalar isso, né? Pra virar um produto de gôndola e aí escala. Mas, por exemplo, inovação e criatividade são sinônimos ou adjetivos, cara? Eu acho que são complementares. É, eu acho que, porque assim, criatividade é ferramenta. Tá. É, técnica, né? E inovação ela tá muito no, na maneira de pensar, entende? Tá, mas, por exemplo, assim, quando eu falo pra você, nossa, cara, o Gustavo é um cara criativo, nossa, o Gustavo é um cara inovador, o que que eu quero dizer com isso? Então, acho que tem uma relação entre criatividade, o Gustavo é um cara criativo, ele sabe usar qual ferramenta no momento certo. Tá. De criação. O Gustavo é um cara inovador, é um cara que tá, tem apetite ao risco, entende a diferença? Eu, eu posso ser criativo e não ser inovador, porque eu gero ideias, mas eu não preciso necessariamente ser inovador, porque o inovador tem um pezinho lá no empreendedor. Tá. Tem um pezinho lá de poder pegar aquela ideia e transformar em algo real, né? E fazer aquilo acontecer. Então, inovação tá muito conectada a uma, um conceito e a criatividade, ela é uma ferramenta pra inovação. Tá, mas eu consigo aplicar isso em qualquer empresa, cê acha? De qualquer escala, de qualquer tamanho? Sim, eu diria hoje sim. Desde a minha empresa que só sou eu no meu CNPJ, até uma com dez mil funcionários? Até uma com dez mil funcionários. Eu acho que até numa pequena é mais fácil, sabia? Eu acho que na grande tem muito mais oportunidade. Em que sentido cê fala assim de abertura? Ah, é, porque tu, talvez na pequena tu tenha poucas coisas pra fazer. Tá. Porque talvez só tenha um negócio, um número reduzido de colaboradores. Mas agora tu pega uma empresa de dois mil funcionários. Mas quando cê fala de de inovação, eu eu vejo muito isso ligado à área industrial, mas não é só isso. Não, não, a gente tem vários negócios lá conosco, são na área de serviço, a gente faz inovação na área de serviço que na área de educação. Tá. Né? Então, a Sática, ela tá dentro do próprio programa, gerando inovação pra ela mesma. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser. Tenho o prazer de receber ele, Gustavo Deluca, Head de Inovação do Centro Tecnológico da Sática, rapidinho, eu já volto aqui no Mano Sática Show. Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, aqui na noventa e dois, nove, oito, quatro, quatro, um, zero, zero, dez, manda um ato pro Maninho pra participar do Manos, Radio Show, o Manos Innovation Sática Show aqui com ele, o Gustavo, ó, já tão dizendo o seguinte, Mano, manda um abraço pro Gustavinho, trabalhamos juntos quando ele era o cara do TI da Sática, a, o Guiba, ou a Guiba aqui, deixa eu ver agora, não sei se é o Guiba ou a Guiba, o Gui, é agora, não sei, agora. Guiba. Gui, Guiba, cara, é agora, não sei, não, não tem foto aqui, cara. Ah, o Guiba. É o Guilherme Manoel, Guilherme Manoel, acho que é? Ah, tá, sim, 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 o Guiba. Guilherme Mano Guiba, Guiba, um abraço, Guiba, um abraço. Tá, nós tão falando de inovação, cê, aí cê tem incubadora de negócio, tem um monte de coisa acontecendo na Sática, né? Tem. O que é incubadora? Então, Mano, lá a gente tem dentro da jornada do empreendedorismo e o o cara normalmente ele começa com uma ideia, né? E aí a ideia a gente tem lá o nosso co-creation lab lá, que é o nosso programa de pré-incubação. Passando desse estágio de que ele viu que aquela ideia dele faz sentido? Tá, não, mas peraí, peraí, me explica direito, vamos lá, tu tem uma empresa, Mano tem uma empresa. Tem uma empresa. Tô com uma ideia, não sei o que eu faço com essa ideia. Se tu, se tu tens uma empresa e tu quer, e tu tem várias ideias e não sabe por onde começar, o teu caminho é tá lá no co-business, que é o programa de inovação corporativa que a gente tem. Agora imagina que tu é, tu trabalha numa empresa, mas tu quer ter o próprio negócio. Ah, eu quero desenvolver o meu próprio negócio. Por onde que eu começo? Tá também. E aí a gente tem uma jornada que ele cai dentro da incubadora lá. Tem um, o que que é incubadora? É igual uma incubadora de de René. De tá. Ah, não tô pronto, né? Não consigo caminhar sozinho, não consigo correr, não consigo me alimentar sozinho, precisa de um suporte. E aí é o que a gente faz. A gente pega esse projeto, essa ideia e tem uma metodologia que auxilia esse esse empreendedor a passar pelo que a gente diz de vale da morte, né? Dos negócios. O que que o vale da morte vai? O vale da morte é aquele estágio em que tu teve a ideia, começou a desenvolver algo e não deu certo, não parou de pé. E aí acaba aquele negócio. O Brasil é um celeiro de empresas que nascem e morrem, né? A estatística é de sete por cento só de empresas que sobrevivem no quinto ano. Caraca. Então assim, é um número absurdamente grande. Então, o que a gente faz lá é tentar fazer com que essa estatística não seja verdadeira. Caraca. A gente fazer negócio. É. Então, de cem empresas que abrem, noventa e três quebram no até o quinto ano. Achei que cê ia falar noventa e duas. Achei que cê falou noventa e três. Pô, passou perto aí, cara. Mas a gente tá nessa jornada e aí a gente tem um método, a gente desenvolveu uma metodologia pra auxiliar o empreendedor que tá começando um novo negócio, pra que ele tenha menos problemas durante essa empreitada. Gustavo, olha só, o brasileiro, ele não é preparado pra ser empreendedor. Ele empreende teimoso. É, teimoso, né? Teimoso, entendeu? Nós prendemos. Mas é, cara, os grandes empresários que eu entrevisto, eu tive o prazer de conversar, cara, eles são resilientes, mas é a mesma coisa que teimosia, eles são teimosos pra cacete. Sim, sim, eles têm que querem provar, fazer aquela prova, né? Eles querem provar alguma coisa, geralmente é assim, é no ódio, é na força do ódio que ele empreende, né? Ele tem que provar. É que o Brasil não é pro amadores, né? Não, literalmente o Brasil. Ah, os americanos falam que não entendem a nossa política, o nosso cálculo de imposto, ninguém entende, o mundo não entende. Tu sabe que eu tava num evento uma vez e era um evento de cibersegurança, olha, nada a ver, meu background de TI, né? Mas enfim, e aí ele tava, o cara tava, o cara da empresa de antivírus, tava explicando pros, querendo explicar pros americanos como é que era o golpe do boleto, lembra da história do golpe do boleto? Que tu ia gerar o boleto online e aí trocava o código de barras ali na hora e eles, os americanos não conseguiam entender o que que era um boleto, porque não existe, né? Eles não têm esse tipo de cultura lá, o boleto é uma coisa do Brasil, não existe. O boleto não existe. Não existe, não existe, existe transferência, tu tem, tu emite uma nota fiscal ou uma envoia. E manda uma transferência. E manda uma transferência. O pix que a gente tem hoje já funciona lá fora há muito tempo, o boleto é uma invenção brasileira, né? Caraca, velho. Então, o pessoal tem duplicata, tem outros meios de pagamento. Aí lá eles mandam cheque nominal, né? Isso, isso é. Não é loucura, né? Estados Unidos é loucura, manda no correio cheque nominal. E aí eu acho que tem muito disso no reflexo da cultura do empreendedor também, porque o erro aqui é muito penalizado, né? Quebrar um negócio aqui é ruim. Tu pode ver, tem, inclusive, é difícil encontrar pessoas que dizem assim, não, eu já quebrei três vezes. Tá. E eu tô tentando pela quarta. Normalmente tu vê muito as histórias de sucesso apenas, né? Não vê as histórias de fracasso. Porque o erro é muito penalizado aqui no Brasil. O americano valoriza mais. Valoriza, porque se tu errou três vezes, é sinal de que no quarto tu não vai errar a tampa, aquele mesmo erro que tu cometeu nas três primeiras, né? Tá, mas vamos lá, eu quero saber a incubadora, pô, tô com uma ideia, legal. Fui pra lá, vocês me motivaram, falei, é bacana. Vocês podem também dizer pro cara assim, velho, não vai nessa daí. Não vai. Não, o que a gente acaba auxiliando também é porque muitas vezes tu tens a ideia e tu é apaixonado pela ideia. E aquela ideia, é. E aí o que a gente faz às vezes é desconstruir a tua paixão pela ideia e aí tu tem que ter um negócio. E ter um negócio é diferente de ter uma ideia. Porque às vezes aquela ideia é só pra ti, né? Tem muito, muitas pessoas que chegam lá pra gente, não, eu vou resolver o problema e é um problema de todo mundo. E aí a gente vai olhar o mercado, aquele problema é teu e do teu vizinho. Não tem mais ninguém na tua rua que tem aquele problema. Você achou que o mundo inteiro tava falando aqui. E aí não tem. E aí a gente vai buscando meios de fazer com que ele pivote. O que que é o pivotar? Daqui a pouco ele tentou mirar num negócio que era só pra uma pessoa. Mas ele pode acertar numa outra coisa e aí sim achar um mercado que faz sentido. Então o que? Ele tem que escalar o negócio? Que ele vai escalar ou ele vai fazer o negócio parar de pé, né? Tu citou o exemplo da bicicleta de madeira. Tá. Bicicleta de madeira não é um modelo repetível e escalável, mas é um produto de mercado, tem um nicho de mercado e tá comercializando. Então ele não vai virar um unicórnio. É muito específico. É muito específico. Então lá no nosso incubador inclusive a gente tem vários projetos que não são um modelo americano de startup que a gente diz, né? Que é repetível e escalável. Tá. A gente se apropria mais do modelo da definição israelense de startup que é toda tecnologia que gera algum tipo de inovação. Então é uma definição um pouquinho diferente do modelo americano, do vale do silício clássico, né? E aí esse modelo pode ser uma tecnologia em madeira. Eu tenho essa tecnologia e vou fazer essa tecnologia em madeira funcionar pra outras coisas, não só pra bicicleta. Desenvolver uma tecnologia ali. Ah, entendi. E aí a gente também incuba projetos que não são necessariamente só software, né? Esse repetível escalável. Tá, mas o cara paga isso pra Sate, que é parceiro da Sate, que a Sate ganha dinheiro. Como é que funciona? Porque no final, meu velho, alguém tem ganhar dinheiro na história. Então, né? Se não ganhar dinheiro não tem graça. Isso, na incubadora a gente tem um modelo que funciona por taxa de sucesso. Tá. Então, se a empresa entrou lá, não não existe faturamento, não paga nada pra gente, vai pagar. A medida que ela vai crescendo, ela vai pagando, ela vai pagar uma cadeira. Vocês são sócios, inevitavelmente do negócio? A gente não é específico, a gente não tá lá no contrato social. Tá. Não pode, não, a gente não pode, por causa da filantropia e tal. Sim, entendi. É, mas o que a gente faz é dar acesso a empreendedor a um mercado disponível, né? E metodologia pra ele desenvolver o projeto. Quando ele começa a ganhar dinheiro, ele consegue faturar, aí a gente tem um percentual sobre esse faturamento. Legal, ficou bacana lá. É assim que funciona. No sucesso, tá tudo certo. No fracasso, todo mundo fracassa junto. Então, esse é o modelo que a gente tem na incubadora hoje. Pra mim, isso é o melhor modelo do negócio do mundo, velho. Isso é parceria, isso é parceria de verdade. Eu quero acreditar de verdade em alguma coisa. É, porque querendo ou não, o empreendedor ali no início, ele não tem muito, não tem recurso, né? Muitas vezes ele larga o emprego dele pra tocar o próprio negócio, ele tem que se manter. Às vezes, se for demitido, tem a grana só do seguro-desemprego, pra dizer que vai fazer alguma coisa. Isso, e aí muitas vezes a gente não pode ser o, a, a, igual o governo, né? Que simplesmente tá ali na corda bamba, só puxando pra baixo. A gente tem que auxiliar nesse processo de desenvolvimento dele, né? Tá, mas qualquer empresa pode procurar vocês? Qualquer empresa. Não tem limite, não tem CNPJ, não tem nada. Não tem, a gente. Tá pessoa física e jurídica também, como é que é? Ou tem que ser só jurídica? É, o que acontece é que se chegar uma pessoa física lá, hoje lá, pra nós, ó, tem uma ideia, talvez a gente entenda que ele não tá no nível da incubadora. Tá. E ele tem que ir pra pré-incubadora, que a gente diz. Aí a gente tem a pré-incubadora também, que é quando a gente valida se o CPF pode virar um CNPJ, mais ou menos isso. Virei CNPJ, preciso de ajuda? Vai pra incubadora. Tá. Fica lá mais ou menos 18 meses, 20 meses, dependendo do caso, e aí ele entra na fase de crescimento, que a gente diz. Quando ele entra na fase de crescimento, ele pode buscar um recurso de acesso financeiro, ele pode crescer e repetir, escalar o negócio dele. Caraca, velho, então... Então tem toda a jornada pronta lá conosco. Mas qual é o processo mais complexo de todos? Fazer o empresário entender o quê? Eu acho que o, a maior dificuldade que a gente tem hoje é o perfil empreendedor. Não é a ideia do negócio. É o que tu falou um pouquinho antes, que é, se tu entrevista os empresários, o sucesso, o que que eles têm? A resiliência, aquele empenho, aquela dedicação no negócio. Eu não tô dizendo que dedicação é trabalhar 16 horas por dia. É, a gente gosta de usar a expressão lá de, sabe, de tomar banho pensando naquele negócio? Tá. Sabe? Porque assim, tem muito empreendedor que ele quer começar a empreender, mas ele faz dez coisas ao mesmo tempo. Tá. E ele precisa de foco, porque ele precisa pensar naquele negócio, porque realmente ele precisa tomar banho pensando naquilo, porque amanhã ele tem que saber o que que ele tem que fazer. Mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje, e aí falando especificamente de inovação corporativa, seja de negócios nascentes ou negócios grandes como indústrias que a gente tem lá, eu acho que ainda tá na mentalidade das pessoas, sabe? Independente do nível da tua organização, se tu é um empreendedor que tá começando, tu é um grande empresário, ainda vai, a inovação passa pela pessoa, pelo que tá na cabeça dela e na atitude dela. E é isso que a gente tá fazendo. A gente não tá tanto focado em desenvolver novos negócios, a gente tá focado em desenvolver pessoas pra que desenvolva novos negócios. Entendi o raciocínio. Você tem que ter base, você tem que ter sustentação, né? Sim, e inovação se faz através de pessoas. A pessoa vai lá e vai comprar aquela tecnologia, vai usar aquele robô, vai usar a inteligência artificial, vai fazer o que tiver que fazer, vai desenvolver um novo produto, mas sempre tem uma pessoa por trás disso. E aí vem onde tu perguntou no bloco anterior, que é o quê? A criatividade, né? Aí tu ensina esse empreendedor ou esse colaborador da empresa a ser um inovador, a ser um cara que tem criatividade pra poder resolver os problemas, vamos dizer assim. Mas chega uma hora que cês tem que dizer não, cara, não dá mais? Acontece isso ou não? Acontece. Não dá isso. Isso, a gente tem casos e casos bem interessantes. Não vou pra casa, vamos. A gente chega a dizer, não sei se tu tá pronto, sabe? Não sei se tá pronto pra empreender. Será que tu não tem que ir primeiro trabalhar pra alguém durante um tempo e aí depois voltar e realmente. Porque tem gente que realmente é apaixonado pela ideia e é normal, né? Eu tive a ideia, então eu me apaixono por aquilo. Sim, meu filho, né? Ele é meu filho, né? E aí a gente tenta e aí no fim das contas a gente desconstrói às vezes isso, né? Ó, Pierão Garcia tá mandando um abraço pra você? Mano, Gustavo Deluca entrou como estagiário em dois mil e cinco na Sática, cara. Hoje o cara é head de incubadora, Sática lapidando diamantes, sucesso Gustavo, Pierro, Garcia, mandou um abraço pra você. Um abraço, Piero, um abraço. O Pierro é dessa época que eu era estagiário, é? Pô, sofreu na mão dele, então? Bom, não, o Pierro era um cara legal, era um cara legal. Já fui estagiário, então? Ah, o Pierro? Não, tu? Ah, já, já fui. Então cê sabe, eu já fui estagiário dois anos, eu sei o que é, sofreu. E assim, né, mano, quando eu, tu sabe que a gente brinca, quando eu era estagiário, eu instalava a data show na Sática, porque as salas não tinham data show na TV, eu instalava quatro data show, a gente tinha que correr aquele campus, tu conhece lá o nosso campo, sabe quanto é grande? E nós levava o data show, a extensão e era computador desktop, então nós levava uma maleta que era o computador desktop, teclado, mouse, mouse, a tela e mais o pedestal. Então imagina. A tela pelo menos era LCD ou já era? Não, não, a tela branca pra pendurar no quadro, porque o quadro era quadro negro, né, quadro verde, então como é que tu projetava no quadro verde? Sabe que eu fui dar aula, o cara perguntou assim pra mim, professor, tu vai querer usar data show? Eu disse, vou, é o senhor tem que reservar, eu disse, então reserva todas as aulas. Aí o cara, não, não pode, eu disse, não, você não me falou que não pode, você falou pra eu reservar, reserva todas. Você vai usar? Sim, claro que eu vou. Já deu briga. É, então. Já deu merda. Já deu merda. Mas lá também a gente teve, e assim, né, eu lembro que na época eu cuidava de um laboratório, chamava laboratório meia cinco. Tá. E os professores reservavam um laboratório de informática pra usar. Caralho. Olha só, isso faz vinte anos, né, mas enfim. Pô, me lembro da Secrisa que tinha cinco computadores no centro da empresa. Então. Pra galera trabalhar. É, então. Pô, velho. Vou até lá pra usar o computador, né? Pô, o primeiro computador que me deram foi um, foi um quatro oito meia, um cinco oito meia. E aí era muito lento, eu queimei de propósito pra me dar um novo, aí me deram quatro oito meia, piorou, regredi, pô. E hoje tu tens um iPhone que tem o poder de processamento da 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 Apollo dezesseis lá. Tá louco, pô, tá no Apollo dezesseis, tá botar o homem na lua sem vezes, né? Bruxão, prazer receber, pessoal te encontra onde lá? Ah, a gente pode ir lá direto no centro de tecnologia na nossa área de sáticos que eu tô sempre por lá. Show de bola. Gustavo Deluca, ele que é head de inovação, bonito isso aí, né, cara? Inovação da sáticos. Aqui no Manos Radio Show, não esqueça de uma coisa, somos todos sáticos.